Olá, segundo ano, vamos então para a nossa aula de linguagens. Então, ó, nossa aula de linguagens, tá? Tem como tema biografia, né? O que é uma biografia? Então, vamos lá para a gente descobrir, né, juntos, o que será uma biografia, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre as biografias, vamos para a nossa leitura de hoje. Então, a gente tem aqui o nosso livrinho, tá? A nossa leitura compartilhada. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente poder fazer a leitura do livro, tá bom? Então, vamos lá. Então, o nosso livro de hoje, a nossa leitura, O Grande Dia, de Patrícia Angel Seco. É um livro aí, ilustrado por Daniel Kondo. Vamos lá? Olha lá. Oi, meu nome é Rodrigo, tenho 12 anos, estou na sexta série do Ensino Fundamental, e hoje é um dia muito especial para mim. Aliás, hoje é um dia super especial para toda a classe, pois o nosso time de futebol vai disputar a final do campeonato. Nem dá para acreditar, nosso time na final e eu participando. Sabe, se há um ano alguém me tivesse dito que eu seria técnico de futebol, eu teria achado que era uma piada. Mas eu vou contar para você como tudo isso começou. Eu sempre gostei muito de jogos de estratégia. Desde pequeno, aprendi a jogar damas, depois xadrez. Só que no recreio da escola era muito difícil conseguir um parceiro para jogar. Bastava o sinal tocar para que todos saíssem correndo atrás de uma bola. E como eu não podia correr, nem tinha com quem jogar xadrez, ia assistir a um jogo de futebol. Mas os meus amigos eram muito desorganizados, pareciam 11 meninos jogando sozinhos. Corriam atrás da bola, cada um por si. O jogo que era bom, nada. Ninguém passava a bola. Resolvi, então, dar minha opinião, utilizando um pouco a tática. A tática em xadrista, que quer dizer, né? De quem joga xadrez. Citei alguns exemplos desse jogo e lembrei aos garotos algumas jogadas do time. Afinal, eu era o torcedor mais assíduo, estava sempre lá na arquibancada assistindo aos jogos. E não é que deu certo? Comecei arriscando um pequeno palpite. Disse que não importava muito qual jogador marcava o gol. Fiz com que os meninos se conscientizassem que faziam parte de uma equipe. Eles começaram a pedir sugestões de jogadas. E no final de cada jogo, eu fazia uma análise dos resultados. Então, surgiu um time de verdade, uma equipe buscando os mesmos objetivos. E aqui, e aqui estou eu, técnico, na final do campeonato. É uma sensação incrível, pois sei como foi importante eu ter observado o time. Recreio após recreio. O quanto valeram minhas opiniões e como foi eficiente nossa estratégia. Olha lá o gol. E como é maravilhoso saber que, mesmo sem poder correr atrás de uma bola, minha participação foi decisiva para estarmos disputando esta final. Rodrigo, como todas as crianças, adora brincadeiras, jogos, diversão e principalmente a companhia de outras crianças. Por ter nascido com uma séria deficiência física, Rodrigo não consegue correr, pular ou virar cambalhotas. Mas o fato de precisar de uma cadeira de rodas para se locomover não o impediu de observar os colegas jogando bola. Assim, utilizando as suas habilidades especiais, sua estratégia, ele foi o principal responsável pela criação e pelo sucesso de um time de futebol de verdade. Olha lá. Então, gostaram da leitura de hoje? Esse livro aí falando de uma criança que ele tinha aí uma deficiência física, que é o Rodrigo, ele tinha aí uma deficiência física. Ele era muito bom em jogos de estratégia, em xadrez, em dama, mas ele não podia, por conta da deficiência, jogar futebol. E ele não conseguia um parceiro aí na hora do recreio para jogar dama ou xadrez junto com ele, porque os meninos iam jogar futebol. Então, ele sempre ficava fora aí das brincadeiras. E aí, ele foi percebendo que o time não tinha estratégia de jogo. E ele começou aí a criar as estratégias. Ele virou o técnico do time e conseguiu levar o time aí para a final de um campeonato. Então, é uma lição essa história, né? E a gente vem falando desde o início do ano sobre o respeito às diferenças, sobre como eu posso respeitar meu coleguinha, né? Como eu posso respeitar as pessoas que são diferentes, que nós já vimos que todos nós temos diferenças. Essa é uma grande, né, lição aí do coleguinha que conseguiu aí treinar um time de futebol e levar para a final de um campeonato. Então, agora vamos lá dar continuidade, né? O que a gente estava falando, o nosso tema de hoje, que é biografia. Então, eu vou compartilhar aqui novamente com vocês a tela para a gente dar continuidade, tá bom? Então, vamos lá. Bom, segundo ano, e aí, vocês já sabem o que é uma biografia? Já ouviram aí falar, né? Essa palavra biografia. O que será biografia? E aí, segundo ano, o que é que vocês acham que é uma biografia? Quem já ouviu falar em biografia? Então, a biografia, né, é um tipo de texto, tá? Onde o autor vai narrar a vida de uma pessoa ou de várias pessoas, tá? De um modo geral, as biografias vão contar sobre a vida de alguém. Então, a biografia é um tipo de texto, ela pode vir em formato de livro, inclusive, né, existem biografias aí que são livros, ou, né, a gente já viu também biografias, a gente vai ver biografias aqui em formato de texto, menores, tá? E o objetivo desse texto é justamente narrar fatos da vida de alguém, vai contar fatos da vida dessa pessoa, tá? Quais fatos, pra onde foi que essa pessoa nasceu, o que é que ela estudou, onde ela estudou, o que é que ela gosta de fazer, então vai contar várias coisas aí sobre a vida de alguém, tá? E aqui tem um exemplo aqui de uma mini biografia dessa, de Ronise Aline, que é uma escritora, tá? tradutora, jornalista, professora, universitária, certo? Então, tem um breve resumo aí, né, uma mini biografia dessa, dessa professora que é Ronise Aline, tá bom? Mas a Pró trouxe, e eu vou passar aqui pra vocês, uma biografia, tá? Que é a biografia de Leonardo da Vinci, quem já ouviu falar? E Leonardo da Vinci, um grande artista, um grande pintor, tem obras aí muito famosas, né? Então, a gente vai ouvir, agora assistir esse vídeo falando sobre a biografia de Leonardo da Vinci, depois a gente vai analisar algumas biografias que eu trouxe aqui também em forma de texto, tá bom? Então, vamos lá? A história de Leonardo da Vinci Há muito tempo atrás, em 15 de abril de 1452, nasceu, na Itália, um menino chamado Leonardo. Seu avô ficou tão feliz que chegou a escrever sobre o nascimento dele. Quando era bebê, Leonardo foi amamentado e cuidado pela mãe, mas depois foi morar com seus avós. Eles se chamavam Antônio e Mona Lúcia da Vinci. Uma vez, quando tinha apenas quatro anos, o menino Leonardo estava com seu tio, Francesco, visitando as vinhas e oliveiras, quando uma ventania muito forte derrubou várias coisas. Leonardo ficou impressionado com o poder da natureza. O menino foi crescendo e sempre estudava e aprendia tudo o que pudesse. Aonde fosse, sempre levava um caderno para fazer suas anotações. Leonardo da Vinci era muito inteligente. Na escola da cidade onde morava, os professores já haviam ensinado tudo o que podiam para ele e não tinham mais condições de saciar sua vontade de aprender mais. Além das matérias da escola, Leonardo também teve aulas de música e aprendeu a tocar lira. Logo, estava compondo suas próprias músicas. enquanto perambulava pelos campos, ele gostava de desenhar a paisagem que via. Um dia, o pai de Leonardo percebeu que seus desenhos eram muito bons e levou alguns deles para mostrar ao seu amigo Verróquio, um artista da cidade de Florença. Verróquio ficou impressionado com os desenhos e disse ao pai de Leonardo para trazê-lo até seu ateliê. Então, aos 12 anos de idade, Leonardo foi morar com seu pai em Florença, em uma casa de onde se via os escritórios do governo em que seu pai trabalhava. O ateliê de Verróquio, Leonardo começou varrendo o chão e fazendo arrumações, mas logo passou a esticar telas, a fazer pincéis e a pintar. Leonardo adorava trabalhar no ateliê e gostava muito da cidade de Florença. No inverno de 1466, uma enchente inundou a cidade no meio da noite e causou muita destruição. Mais uma vez, Leonardo testemunhava o poder da natureza. Um dia, o pai de Leonardo estava em 20 e um camponês lhe pediu um favor. Fiz um escudo de tronco de árvore. Quando o senhor retornar à Florença, poderia pedir alguém que o pintasse para mim? Quando viu o escudo, Leonardo disse que não poderia pintar do jeito que estava. Era necessário melhorar sua forma e ilustrá-lo antes de pintar. Leonardo transformou o escudo em um lindo objeto e pintou nele uma criatura inventada por ele mesmo. Verróquio estava fazendo uma grande pintura em uma igreja e pediu a Leonardo que pintasse o anjinho que segurava o manto de Cristo. Sua pintura é melhor que a minha, disse Verróquio para Leonardo. Em pouco tempo, o dono do ateliê fez de Leonardo o seu sócio. Leonardo da Vinci amava os animais e se tornou vegetariano. Às vezes, ele comprava passarinhos para depois soltá-los. Ele adorava estudar e desenhar pássaros em pleno voo. Ah, como eu gostaria de voar, ele sonhava. E assim, desenhou máquinas voadoras, umas com asas que batiam como as de um pássaro e outras que pareciam um helicóptero. Leonardo era um grande inventor. Desenhou uma bicicleta 300 anos antes que a primeira bicicleta fosse construída. O talento de Leonardo e suas façanhas eram impressionantes. Leonardo da Vinci morreu quando tinha 67 anos nos braços do rei da França. Hoje, sua famosa pintura Mona Lisa é a pintura mais preciosa do mundo. Então, segundo ano, quantas informações a gente conseguiu descobrir aqui na história de Leonardo da Vinci. Então, essa foi a biografia de Leonardo da Vinci. Então, observem que aqui nessa biografia foram narrados vários fatos da vida de Leonardo da Vinci. Então, onde foi que ele nasceu? Quando foi que ele nasceu? Por quem ele foi criado? Ali foi dito que ele foi criado pelos avós. Enfim, ali foi dito vários fatos, como foi que ele começou ali a pintar a pintura mais famosa de Leonardo da Vinci, que, inclusive, é uma das mais famosas de todo o mundo, que é Mona Lisa, então, esse texto que tem o objetivo de narrar fatos da vida de alguém, nós chamamos de biografia. Agora, nós vamos ler as biografias. A gente viu essa biografia de Leonardo da Vinci em forma de vídeo e nós vamos ver mais algumas biografias aqui em forma de texto. A primeira biografia, olha lá, é a biografia de Ziraldo. Quem conhece Ziraldo? Ziraldo, ele é aí, né, escritor, inclusive, ele tem várias histórias aí muito famosas, né, menino maluquinho, uma professora muito maluquinha, Flictis, tá? Então, vamos ler aqui a biografia de Ziraldo. Então, olha lá. Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932 em Caratinga, Minas Gerais. É o mais velho de uma família de sete irmãos. Seu nome vem da combinação dos nomes de sua mãe, Zizinha, com de seu pai, Geraldo. E aí surgiu o nome Ziraldo, um nome único. Ziraldo tem paixão pelo desenho desde mais novo. Desenhava em todos os lugares, na calçada, nas paredes, na sala de aula. Outra de suas paixões desde a infância é a leitura. Leia tudo que caía nas suas mãos. além de pintor é cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista, escritor e colecionador de piadas. Então, essa é a biografia de Ziraldo. É um pouco menor, um pouco mais resumida que aquela que a gente viu de Leonardo da Vinci em vídeo, mas vem falando sobre várias coisas que aconteceram aí, vários fatos da vida de Ziraldo. Mais uma biografia que a Pró trouxe aqui, Vinícius de Moraes. É a biografia de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes. Também nós já vimos alguns textos aqui de Vinícius de Moraes, como, por exemplo, o poema A Casa, lembram o Pato. Então, a gente já viu vários textos aqui de Ziraldo. Perdão, gente, de Vinícius de Moraes. Principalmente lá na nossa aula de poemas, nós vimos que Ziraldo foi aí um dos primeiros a se preocupar em escrever poemas para crianças. Tá bom? Então, vamos ler agora a biografia de Vinícius de Moraes? Então, olha lá. O nome dele completa o Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, mas ele é mais conhecido pelo nome Vinícius de Moraes. Então, quem foi com apenas 16 anos entrou para a faculdade de Direito do Catete, onde se formou em 1933? É um dos fundadores do movimento revolucionário da música chamado de Bossa Nova, juntamente com Tom Jobim e João Gilberto. Teve atuações como diplomata, jornalista, dramaturgo, compositor, poeta, cronista e crítico de cinema. ó, aí aqui também fala do nascimento e morte dele. Ele nasceu em 19 de outubro de 1913, no Rio de Janeiro, com ascendência nobre e de dotes artísticos. E morreu no dia 9 de julho de 1980. E aqui, algumas obras de Vinícius de Moraes, Orfeu da Conceição, A Arca de Noé, A Casa, etc. E parcerias com Tojobim, A Felicidade, Ela é Carioca, Garota de Ipanema, e parceria com Toquinho, Tarde em Itapuã, Aquarela, Ai, 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 e Onde Anda Você. Tá? Então, essa é a biografia de Vinícius de Moraes. Então, mais uma vez, né, esse texto, que é uma biografia, vem falando sobre fatos da vida de Vinícius de Moraes. Onde foi que ele nasceu, tá? Quando foi que ele morreu, quais são as obras, quem é Vinícius de Moraes, tá? O que foi que ele estudou, a importância de Vinícius de Moraes, né, pra gente, tá? Mais uma biografia que a Pró trouxe, olha lá, Ruth Rocha, também é uma escritora, que nós utilizamos vários livros dela aqui nas nossas aulas. Então, a gente viu, né, A Família do Marcelo, O Bairro do Marcelo, a gente usou vários livros de Ruth Rocha aqui nas nossas aulas. tá? Então, olha lá, Ruth Rocha, e aí, aqui, segundo ano, tem esse número, né, 1931, que é o ano que ela nasceu, tá? É uma escritora brasileira especializada em livros infantis. Foi eleita para a academia número 38, né, foi eleita para a cadeira número 38 da Academia Paulista de Letras. Seu livro, Marcelo Marmelo Martelo, vendeu mais de um milhão de cópias. Quem já leu aí Marcelo Marmelo Martelo? Ruth Rocha nasceu, ó, em São Paulo, no dia 2 de março de 1931. Tem formação em sociologia, então, é o curso que ela fez na faculdade, tá? Sociologia. Atuou na área de educação, escreveu para a revista Cláudia, né, que é uma revista aí para o público feminino, e também escreveu para a revista Educação, tá? Foi influenciada pelo escritor Monteiro Lobato, iniciou a carreira de escritor em 1976 com o livro Palavras, Muitas Palavras. Porém, sua obra mais famosa é Marcelo Marmelo Martelo, com tradução em diversas línguas. Mas sua escrita é rica também em conteúdos sociais, tá? Como, por exemplo, o livro Uma História de Rabos Presos, lançado no Congresso Nacional Brasileiro em 1989. Em 1990, lançou na sede das Organizações das Nações Unidas o livro Declaração Universal dos Direitos Humanos para Crianças. Então, a biografia aqui também falando um pouquinho sobre Ruth Rocha, a vida de Ruth Rocha, quem é Ruth Rocha, o que é que Ruth Rocha faz, tá? Então, a gente tem aqui, segundo ano, algumas características da biografia, tá? Como é que eu vou ler o texto e eu vou saber que esse texto é uma biografia? Então, aqui tem algumas características da biografia. Vamos ver? A biografia, segundo ano, é um texto narrativo e também descritivo, ao mesmo tempo que ele está narrando a história de alguém, né? Ele também descreve vários fatos que aconteceram nessa história, tá? Ele pode ser escrito em primeira pessoa, que é eu, tá? Quando é uma autobiografia, ou na terceira pessoa, ele ou ela, no caso da biografia. Então, quando eu estou escrevendo a biografia de outra pessoa, eu vou sempre utilizar ali, né? Ele, ela, ele fez isso, ela fez aquilo, tá? A gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre autobiografia e aí a gente vê, tá? Essa questão de como a autobiografia é escrita, certo? Apresenta fatos sobre a vida de alguém, né? Principalmente aí de relevância social. Por exemplo, Ruth Rocha, ela tem, né? É uma relevância para a sociedade muito grande. Por quê? Porque ela é uma autora que ela é especializada em livros para o público infantil. Os livros de Ruth Rocha são lidos por milhares de crianças, inclusive nas escolas, tá? Pode ser abordada, ó, a biografia em livros, em filmes, tá? História, em jornal, em revista. Então, a gente pode achar esse tipo de texto em várias fontes. E também, na própria internet, a gente tem as mini biografias nas redes sociais, tá? Esse aqui também é o exemplo de uma biografia de Alfredo Volpe, tá? E a gente tem, na própria rede social, a gente tem um exemplo, né? No Instagram mesmo, é muito comum a pessoa postar o vídeo e falar, ó, tem um link lá na bio. Quando ele fala bio, o link está lá na bio. É a biografia, que é quando a pessoa fala, né? Algo ali dele. Como é a própria pessoa que está falando, é uma autobiografia. A gente vai ver a diferença na próxima aula, tá? O que é biografia, a gente está vendo agora. E o que é autobiografia, a gente vai ver comparando isso, tá? Mas é uma autobiografia que a gente tem ali no Instagram, porque quem tem um Instagram está falando dele mesmo, tá? Então, aqui a gente tem vários tipos de biografia. A autobiografia, que é quando a própria pessoa escreve a biografia dela. A biografia, né? Completa, geralmente, em formato de livro, que é quando eu escrevo a biografia de alguém e temos a mini biografia, né? Que é um resumo aí da biografia, certo? Certo? Então, a gente tem, falando nisso, as biografias que são autorizadas e não autorizadas, tá? Bom, e aqui eu trouxe até a imagem para vocês verem, ó, isso aqui é um exemplo, né, de bio lá no Instagram. É uma autobiografia, porque é a própria pessoa que é proprietária dessa conta no Instagram que escreveu aqui essa biografia, tá? As biografias autorizadas são aquelas que a pessoa que está escrevendo recebeu autorização da pessoa, né, que está sendo biografada. Então, por exemplo, se eu quero fazer a biografia do meu aluno do segundo ano e o meu aluno, né, no caso, como é criança, teria que seus pais para autorizar. Se eu tenho essa autorização para escrever, é uma biografia, né, autorizada. Se eu não tenho essa autorização, é uma biografia não autorizada, tá? E aí, pode dar algum problema uma biografia não autorizada para quem escreveu? Pode, se a pessoa, né, se sentir ali prejudicada com algo que está escrito, se achar, né, que a pessoa mentiu, pode sim dar, né, algum tipo de problema, o ideal é que a biografia seja autorizada, tá bom? E como eu posso escrever para uma biografia? Então, a biografia, ela vai começar a ser elaborada a partir de uma pesquisa sobre o biografado e também de entrevistas. Então, se eu quero escrever uma biografia, né, sobre uma personalidade referência. Então, digamos, Georgina Erisman, né, que é uma grande personalidade aqui de Feira de Santana. Então, eu preciso pesquisar fatos da vida dela, tá? E se ela tivesse viva, eu poderia entrevistá-la ou eu posso entrevistar, né, pessoas da família dela, também, pessoas que conviveram com ela, que conheceram Georgina Erisman. Então, a biografia, ela começa a ser escrita ali no processo de pesquisa e nas entrevistas, tá? Depois, eu pego todos esses dados e transformo em texto, certo? Agora, olha lá, a gente tem aqui, ó, a biografia de Ruth Rocha, que nós já fizemos a leitura e a gente vai procurar grifar aqui no texto as respostas das perguntas, certo? Então, vamos ler a pergunta, tá? E vamos aí procurar a resposta no texto. Então, a primeira pergunta é, qual livro de Ruth Rocha vendeu um milhão de cópias? Então, quem lembra o nome do livro, nós já fizemos, inclusive, a leitura da biografia dela lá no início da aula. Então, qual foi o livro dela que vendeu mais de um milhão de cópias? é o livro mais famoso dela, vamos procurar? Ruth Rocha é escritora brasileira, especializada em livros infantis, foi eleita para a cadeira número 38 da Academia Paulista de Letras. Seu livro, Marcelo Marmelo Martelo, Vendeu mais de um milhão de cópias. Olha lá, então, o livro é Marcelo Marmelo Martelo, tá? Onde Ruth Rocha nasceu? Olha lá, Ruth Rocha nasceu em São Paulo, tá? Vamos grifar. Qual é a sua formação? Tem formação em sociologia, ó, e quem influenciou Ruth Rocha? Quem foi o escritor, né? Que influenciou Ruth Rocha? Aí lá no último parágrafo a gente vê, influenciada pelo escritor Monteiro Lobato, iniciou a carreira de escritor em 1976. Então, conseguiram perceber que tem vários fatos da vida dela aqui? A gente vai fazer a mesma coisa aqui na biografia de Ziraldo, tá? Então, bora lá. Onde foi que Ziraldo nasceu? Então, ó, em Caratinga, né? Que é uma cidade lá em Minas Gerais, tá? Se a gente continuar lendo, ele pergunta qual é a paixão de Ziraldo? Quando a gente fez a leitura, a gente viu que Ziraldo tem paixão por desenho. Olha lá, Ziraldo tem paixão pelo desenho desde mais novo. Além do desenho, do que Ziraldo gosta? Ele continua lá embaixo. Outra de suas paixões desde a infância é a leitura, tá bom? E quais são as ocupações de Ziraldo? Além de pintor, o que é que ele é? Então, olha lá, cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista, escritor e colecionador de piadas, tá bom? E aí, segundo ano, conseguiram entender direitinho o que é uma biografia? Ficou ainda alguma dúvida? Então, já sabe, dicas que eu sempre deixo aqui no final. Corre lá no nosso canal da Seduc no YouTube, tá? Procura lá playlist do segundo ano, assiste a aula novamente, tá? Ou então, pergunta ao professor na escola, o que não entendeu aqui, pergunta ao professor na escola, tá? Então, até a próxima aula, segundo ano. Tchau, tchau. 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 Tchau.